Aqui, gente, ela tá com três ovos, né? Casal. Estão com três ovos já, entendeu? É, tá só que namora, namora, namora. Alapá, que pá, que tu vai brigar. Estão numa briga. Estrelinha não tá nem aí pra isso, os dois só brigando. Vamos lá. Né, estrelinha? Né, estrelinha? Você não tá nem aí, né, menina? Você bota o Paco pra correr também, não bota? É? Esse é o casal, né? Casal lindo. É, casal lindo, gente. Muito lindo esse casal. Então, por enquanto, gente, tem quatro ovinhos, sabe? Eu vou tentar mostrar pra vocês. Guarda só um pouquinho. Ixi, então, gente, aqui, olha, tá vendo? Dá um zoom. Dá pra ver dois. Dois só, tá vendo? A câmera fica ruim, embaçada. Mas aqui é dois. Vamos ver se foca. Viu? Dois ovos. Espera agora, né, galerinha? Pra ver se vai ter mais. Ontem eu ia até gravar. Mas não gravei daqui, ó. Dois ovos. Focou. Tá brava comigo aqui, ó. Que eu lá ia mexer lá pra mostrar vocês. Né, Lu? Estrelinha? Viu, gente? Ó, não quer carinho, ó. Né, estrelinha? Você não quer carinho? Pacô, pacô. E paquito, gente? Qual é o paquito, mãe? É, paquito. É, paquito. Ande, paquito. Ande, paquito. Ande, paquito. Paquito, tá cantando, gente. Aqui, ó. Canta, paquito. Canta, paquito. É? Tá cantando, paquito? Tá cantando pra estrelinha? É? 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 Tá cantando pra ela? É, estrelinha? Tá vendo? Cantando pra você, estrelinha? Ó, que romântico, Paco. Paquito. Ô, paquito. Canta pra mãe, paquito. Canta pra mãe. É? Canta pra mãe. Canta pra mãe. Canta. Canta mais. Canta. É? Canta. Canta, Paco. Paquito. Canta, paquito. É? Canta. Dá boa tarde. Dá boa tarde, amor. Tchau. Tchau. Canta. 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 Canta, então. Canta. 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 Tirar dele, ele vai cantar, gente, né? Então, é isso, gente. Eu vim mostrar pra vocês que tem três ovos, só que dá pra ver só dois aqui, ó. Dois. Então, é isso, galerinha. Depois eu volto com mais vídeos para vocês. Tchau, 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 tchau Vamos lá.